Que noite mais fundo a calunga, no porão de um navio negreiro Que viagem mais longa a candonga, ouvindo o batuque das ondas com o passo No coração de um pássaro, no fundo de um cativeiro É o seba do mundo calunga, batendo samba em meu peito Cá ou cabe esse letra, oh oh oh, oqueiro, oqueiro Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro Epa, raio, machado e trovão, epa, justiça de guerreiro E semba, e samba, o patuque das ondas, das noites mais longas Me ensinou a cantar, e semba, e samba, doura o lugar mais fundo É o bingo do mundo, é o fundo do mar E semba, e samba, no balanço das ondas, o que arou Me ensinou a bater seu tampo, e semba, e samba No escuro porão, eu vivo o clarão, do giro do mundo Que noite mais funda calunga, no porão de um navio negreiro Que viagem mais longa calunga, ouvindo o batuque das ondas com o passo No coração de um pássaro, no fundo de um cativeiro É o seba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito Caú, Caú e Estile, Caú, Oque Aroque E aí